Há quem acredite que reforçar as defesas naturais com complementos é suficiente. E quem se esqueça de garantir nutrientes essenciais. Mimosa Bem Mais é diferente, porque a quantidade importa não é um complemento. É um alimento que combina nutrição mais proteção. Nutrição porque garanta nutrientes essenciais ao organismo. Proteção porque contém fermentos lácteos ativos que ajudam a reforçar o sistema imunitário. Mimosa Bem Mais. Bem Mais por si. Agora com oferta de uma unidade na compra de quatro.